A parte do Senhor, amém? É muito bom falar de Jesus através da arte, através da expressão, através do gesto. Nós vamos apresentar uma peça nesta noite que tem como título, Liberta-me. Isaías, capítulo 9, verso de número 2, diz assim O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. Amém? Jesus veio para libertar aqueles que habitam na escuridão. Muitas das vezes as coisas do mundo, elas nos aprisionam, elas nos deixam acorrentados e elas nos prendem. Mas Jesus, ele veio para nos livrar das correntes. Amém? E muitas das vezes prende a nossa vida e não deixa nós ser livres. Então, você que vem aqui nesta noite, preste atenção, essa peça não é uma peça falada, mas é uma pantomima, onde vai ser usado somente a expressão e o gesto. Amém? Com vocês, Ministério Índio, Liberta-me. Amém? 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 Antes feras que os melhores dias eu vivi, antes que o diabo vira, cruzou a minha mente, me avançou. Entre os mortos agora estou, guerra de vozes em minha mente. Querendo que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. Querendo que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. Querendo que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. Querendo que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. Jesus, rescatame, liberame. Querendo que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. Querendo que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. Querendo que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. O que alguém me escute na noite e me saque de aqui, liberame. You are a son. You are their kaufen. Glória a Deus! Glória a Deus!